Sucesso pra vocês, música nova! Tá no YouTube! Confere lá, corre! Que tá de luxo! Que bexiga! Você é a metade que eu sonhei Eu sou o cara que te completou Se o gênio de Aladim aparecer O meu pedido é mais cem anos de amor De amor Quando o amor é pra sempre é como eu e você Só um anjo já disse o que precisa dizer Quem nem precisa falar A nossa frequência de amor tá no ar O beijo é um código pra sintonizar Eu me sinto bem quando sinto você Você é a metade que eu sonhei Eu sou o cara que te completou Se o gênio de Aladim aparecer O meu pedido é mais cem anos de amor Você é a metade que eu sonhei Eu sou o cara que te completou Se o gênio de Aladim aparecer O meu pedido é mais cem anos de amor De amor Chega pra cima! Chega pra cima! E nem precisa falar A nossa frequência de amor tá no ar O beijo é um código pra sintonizar Eu me sinto bem quando sinto... Rogério! Rogério! Você é a metade que eu sonhei Eu sou o cara que te completou Se o gênio de Aladim aparecer O meu pedido é mais cem anos de amor Você é a metade que eu sonhei Eu sou o cara que te completou Se o gênio de Aladim aparecer O meu pedido é mais cem anos de amor Você é a metade que eu sonhei Eu sou o cara que te completou Se o gênio de Aladim aparecer O meu pedido é mais cem anos de amor De amor Vamos embora, vamos embora Minha vida sem você desnorte Mais um grande sucesso pra você em São Paulo Que fácil sem você, não sei Com teus carinhos me apeguei Vida, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei Hoje é tão real nosso amor Vai cantar comigo em São Paulo? Foi Deus corrente Trouxe pra mim Você é minha vida assim Ao meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a me esquecer de mim E tudo sem você Jesus te brilha Todos os dias sem você se pareiam E as noites com você se sentem Com o teu prazer O teu amor é uma força e fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer Com o teu prazer E a vida inteira A vida inteira Bora, Dani! E a vida inteira E a vida inteira Faça Você, 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 você Com meus carinhos Galera dos camarotes, aí um grande abraço Todos bem-vindos! Que bichinha show! São Paulo! É! Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Foi Deus, meu amor, meu amor, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Com meu amor, meu amor ama você Em sua vida tem você Com teu prazer Eu vou amar você A seu nadinha que é de luxo vem Botada na batera Me chama de amor E me faz tão feliz Amor, você me joga na cama E faz tudo, 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 tudo Joga pra cima! Você é demais Eu me entrego em tuas mãos A Cácio Feria tá aqui Pra você serás meu homem Você que merece o meu coração A mais linda Canta forte São Paulo! Amor, sou o que a canção Pai, fui junto com você Pra qualquer lugar do mundo E sente lá no fundo o prazer Deus criou amor E deu tudo pra nós E não quero ter mais nada Eu tô louca, apaixonada Só quero ouvir o som da tua voz Já ouvi que esse amor Ele é o único e tem Tudo que a gente precisava Ser você Me fez meu bem Eu senti você Bem pertinho de mim A gente rola na dama Vê com linda flor no serzinho E nunca ter fim Soltar esse amor Não tem lugar pra dor Sou grato pelo que diz Que também é feliz Meu amor Deus criou amor E deu tudo pra nós E não quero ter mais nada Eu tô louca, apaixonada Só quero ouvir o som da tua voz Tanto tempo esperei Mas você chegou Pois aqui eu estou Porque o amor em mim Só Deus presenciou Enfim Esse amor Só quero ouvir o som da tua voz Só quero ouvir o som da tua voz E não quero ouvir o som da tua voz E não quero ter mais nada Eu tô louca, apaixonada Só quero ouvir o som da tua voz Eu sou meu amor Eu sou meu amor Meu amor Riqui Roja Que me chegue em São Paulo Vou relembrar sucessos Esse momento vai ficar eternizado Essa noite nunca mais será a mesma É vocês Sucesso Ei, só se dançar comigo Só se dançar sim Me sinto Se você do meu lado Eu me sinto só Por que não atende o telefone Me diz por quê Quero entender Por que só me faz chorar Eu sei você Só como um oceano Imenso em solidão Só rima imperfeita Pra qualquer razão Queria tanto te mostrar Que eu te amo És parte do meu ser Como o vento eu chamo Procuro entender Por que me deixou Sem o seu amor E assim me vejo só Teu só Me sinto teu só Eu não me sinto só Eu sem você Sou como um oceano Imenso em solidão Sou rima imperfeita Pra qualquer canção Queria tanto te mostrar Que eu te amo És parte do meu ser Como o vento eu chamo Procuro entender Por que me deixou Sem o seu amor Não vê que eu te amo És parte do meu ser Como o vento eu chamo Procuro entender Por que me deixou Sem o seu amor Por que me deixou Sem o seu amor E assim me vejo só Teu só Me sinto teu só Tem mais sucesso Vem minha banda Vem minha banda Sucesso novo Tá no Youtube Corre lá, confere Com o seu amor Com vergonha Eu não me sinto Eu não sinto o meu chão Eu não sinto o meu chão As minhas mãos Se calçam atas Eu não consigo dizer Iê, bora, Tiagão Te amo, não vivo um dia Se não estiver perto de você Só amo você Mas me falta coragem De olhar e dizer Te amo, não vivo um dia Se não estiver perto de você Só amo você Mas me falta coragem De olhar e dizer Que eu amo Eu, eu Amo você Amo você Amo você Amo você Meu coração fica apertado Eu não sinto o meu chão E as minhas mãos Se calçam atas Eu não consigo dizer Iê, bora, Tiagão Te amo, não vivo um dia Se não estiver perto de você Só amo você Mas me falta coragem De olhar e dizer Te amo, não vivo um dia Se não estiver perto de você Só amo você Só amo você Mas me falta coragem De olhar e dizer Que eu amo Que eu amo Eu, 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 eu Amo você Amo você Que eu amo Eu, 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 eu Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Toda ali piada Sem motivos pra sorrir É o que sinto É o que sinto Quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que perturbe e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são Meus dias são de dor e aflição Quando vão ser Joram, eu chorei também A dor de te perder não Nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Sem ter você Junto a mim Estou cansado de fingir Que te esqueci Já dei demais Opa, ovo eu me perco Mais e mais Sem te sentir Sem te beijar Te abraçar Tu és o sol Do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são De dor e aflição Quando você Chora, eu chorei também A dor de te perder não Nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você E eu te esquecer E eu te esquecer Mas sei que em nada Seu foco especial Se eu nem vim Se eu nem vim Se eu nem vim Foi só pra jamais Vê a São Paulo que me tira Quando vocês choram eu choro Nem também a noite de perder não Vocês vêm e hoje Meu mundo não é feliz sem ter você Sem ter você Junto a mim Junto a mim Vem Sarfismo me leva Mais um clássico pra vocês que me chega Meu maestro Didier Gasparzinho Sucesso na nossa carreira, volume 6 Eu tento dar um fim, mas nada apaga a minha dor Vou rasgar as fotos e as lembranças desse amor Suspirando eu deixo as lágrimas rolar E essa dor Agora eu quero ouvir vocês que me chegam Uma e quinze da manhã Estada no meu quarto pensando em ti Esperando amanhecer a esperança de te ter comigo aqui Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer, pra te fazer feliz Para a gelagem, a divulgação está aí Não vou deixar que rapido, tá bem bonito Tá bem bonito Vai tomar todas agora Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Acabar com essa dor Estou chegando Pois você de mim não sai Vamos dar uma chance a mais Uma e quinze da manhã Louco de desejo pensando em ti Pode abrir o vinho Coloque aquela linda lanche em rir E nunca acabar Pra sempre, pra sempre te amar Se é um berg radeiro da rua Cabra e guetar Oh, oh, oh Suspirando eu deixo as lágrimas rolar Ou em quinze da manhã Tem nada no meu quarto pensando em ti Pode abrir o vinho Coloque aquela linda lanche em rir Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Guaratúnio, Guaratúnio Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Antônio é o nome dele Dias Oh, baby, vou te amar Pra sempre Música nova Essa música aqui fala Ni rapariga Fala ni amor Ni rapariga Essa música E a gente canta pra vocês No Que Vestiga São Paulo Vamos se apaixonar Vamos curtir Agora essa música aqui é pra marcar, viu Pra ficar registrado esse momento No Que Vestiga Show Vem comigo, vem Errei demais Liquei com o coração Que não devia andar Errei demais E não escutei o que o amor da minha vida sempre dizia Que eu ia para cá E agora nessa mesa de bar Tô vendo que ela tinha razão Amor de rapariga Acaba com a minha vida Ela destruiu meu coração Volta a mão Prometo dessa vez que vai ser diferente Volta a mão Juro vai ser eu e você Se ela entra a gente Volta a mão Prometo que dessa vez vai ser diferente Volta a mão Juro vai ser eu e você Se ela entra a gente Errei demais Fiquei com o coração Que não devia Errei demais E não escutei o que o amor da minha vida sempre dizia Que eu ia pagar caro E agora nessa mesa de bar Amor de rapariga Acaba com a minha vida Ela destruiu meu coração Volta a mão Prometo dessa vez que vai ser diferente Volta a mão Juro vai ser eu e você Se ela entra a gente Volta a mão Prometo que dessa vez vai ser diferente Volta a mão Juro vai ser eu e você Sem ela Volta a mão Prometo dessa vez que vai ser diferente Volta a mão Juro vai ser eu e você Se ela entra a gente Prometo que dessa vez vai ser diferente Volta a mão Juro vai ser eu e você Sem ela Se ela entra a gente De nossa merio Ah, não Seconda vez que vai ser diferente Toda vez que mais Sucesso Às vezes que estou só Meu coração me surpreende E me faz resolver Ser de você eternamente Meu bem, te dou O meu amor todo só pra ti Ninguém vai opor Se Deus falou que não tem fim Segredos mais nenhum Eu não devo, não devo falar a ninguém Eu sei me derreter em teu beijo Te quero bem Também quero ter você só pra mim Não vai ser fácil dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Me lembro de tudo que rolou Alguns dias atrás Eu fugi com medo De esclarecer todos meus sentimentos Segredos mais nenhum Eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei me derreter em teu beijo Te quero bem Também quero ter você só pra mim Não vai ser fácil dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Não, 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 não é fácil dizer Que por ti me apaixonei Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei É o amor que me apaixonei É o amor que me apaixonei É o amor que me apaixonei Mais um sucesso Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Tudo que olho vejo você Meu pensamento voa tão distante Para te dizer Te amo e não vou se esconder A nota escrita é meu olhar Eu amo só você Eu amo só você Amor, soroja, mas te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê que é pra sempre Essa paixão, posso sentir Que está em mim Não quero existir um amor igual Você está em mim É paixão fatal Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Parece que todo tempo, tudo que olhou Vejo você, só você Vem me ver Vem viver a paixão que eu guardo E só pra você, meu amor Na escrita é meu olhar Eu amo só você Amor, soroja, mas te machucar Só vou te dar prazer O meu prazer E o meu coração vê que é pra sempre Essa paixão posso sentir Que está em mim Que está em mim Amor, amor Eu amo só você Eu amo só você Só você Amor, soroja, mas te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê que é pra sempre Essa paixão posso sentir Esse desejo de amar Baby Está em mim Só em mim Só em mim Se liga Que bexiga show, São Paulo Baratônio Baby Esquece Foi você que errou Me deixa Esquece Se já tem um novo amor É fácil Simples Basta só querer A Bia sabe tudo A Bia sabe tudo Sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis Com todo o amor Do mundo Eu sonhei Com amor Que não tem fim E agir Sofri Baby Eu te queria Tanto Fui além do Horizonte Por você Te perdi Claro que isso é amor Agora se não deu valor Diz Só mais uma vez Isso é amor Baby Esquece Foi você Que errou Deixa Esquece Meu parceiro Chico Fácil Satisfação te ver aqui nesse show Meu irmão Você é gente da gente É de casa É parte de boas produções Hey Sofrer 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 Por você Já não me quer Eu te amei De quem te contou O amor Do mundo A geral Eu sonhei Sacanado É o nome dele Com amor Que não tem fim Sofri Baby Eu te queria Tanto Fui além Por você Te pedir Claro que isso é amor Sim, Júnior Agora Digo só mais uma vez Isso é amor Amar Amar Sem achar O que me chega a chover O amor bateu em minha porta Eu deixei Entrar pela minha vida O que eu pensei Que seria a chave da felicidade Mas me enganei Tudo não passou de um sonho Doce ilusão História Sem um final Vem se comigo que me chega Nossos pensos de amor Você fingiu muito bem E os momentos Tão perfeitos Eu quase acreditei Quase acreditei Eu vou chorar Porque eu sei Você não vale Minhas lágrimas O amor bateu em minha porta Eu deixei Entrar pela minha vida O que eu pensei Que seria a chave da felicidade Mas me enganei Tudo não passou de um sonho Doce ilusão História Sem um final Sem um final Feliz Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem E os momentos Tão perfeitos Eu quase acreditei Eu quase acreditei Não vou chorar Porque eu sei Você não vale Minhas lágrimas Eu vou tirar você Da minha mente E vou apagar Tudo que me lembre O vazio que me deixou A solidão Eu vou tirar você Da minha mente E vou apagar Tudo que me lembre Que um dia você esteve Em meu coração Vou seguir A minha vida Sem você Nossos beijos De amor Nossos fins E o muito bem E os momentos Tão perfeitos Eu quase acreditei Não vou chorar Porque eu sei Você não vale Minhas lágrimas Nossos beijos De amor Você fingiu Seu muito bem E os momentos Tão perfeitos Eu quase acreditei Não vou chorar Porque eu sei Você não vale Minhas lágrimas Mãe sem alçar Tem mais uma pra vocês Alô, alô, estou ligando pra dizer que você ama o meu valor Eu não te quero mais Você feriu meus sentimentos Você me envolve o amor Hoje mais eu dou meu coração Estou jogado Feito um ar e machinou No peito vira lá A dor só me consome Consome Pare, pense Não diz que acabou Te amo, te quero Preciso do seu amor Eu sei que errei, te paguei Eu sei que não tem valor Me arrependi de tudo que fiz Preciso do seu amor Pra sempre Gabriel Guita é o nome dele Vou chamar Gabi Guita Alô, amor, estou ligando pra dizer que você ama o meu valor Eu não te quero mais Você feriu meus sentimentos Você me confiçou meu amor Você volta do meu coração Estou jogado Feito um ânimo Sem dono Feito vira lá A dor só me consome Consome Pare, pense Não diz que acabou Te amo, te quero Preciso do seu amor Eu sei que errei Te magoei Eu sei não ter valor Me arrependi De tudo que fiz Preciso do seu amor Pra sempre É a fita, Dona Lúcia Mala sem alça Sucesso nosso DVD 10 anos Eu não vou mais vacilar Por que me deixou Talvez porque estava tão fragilizado Deixado até magoado Perdido na contramão Você acertou meu ponto fraco Agora estou em suas mãos Quem sabe um dia ainda você vai voltar pra mim Eu não vou querer sofrer Vou te apostar de novo Você não vai se arrepender Não vai Eu quero te provar que eu sou A melhor mulher do mundo Que você sempre sonhou Eu não vou querer sofrer Vou te apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero te provar Eu não vou querer sofrer Eu não vou querer sofrer Pode afastar de novo, você não vai se arrepender Eu quero te provar que eu sou a melhor mulher do mundo Que você sempre sonhou Pretino Que você sempre sonhou Chegando mais uma Eu acho que a gente já passou da conta Brigamos por qualquer motivo O nosso amor está correndo o perigo Cadê aquele jeito que você me olhava? E até declaração de amor na rua você me fez Era gostosa demais Cadê aquele beijo que você me dava? Sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim que é ruim Vem cá me abraçar Do jeito que você sempre me abraçou Vem dar um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Ou então manda assim Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Cadê aquele beijo que você me dava? E até declaração de amor na rua você me fez Era gostosa demais Era gostosa demais Cadê aquele beijo que você me dava? E sem tirar os pés do chão eu flutuava Não quero ouvir você dizer pra mim que é ruim Vem cá me abraçar Do jeito que você sempre me abraçou Vem dar um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer dois não brigam A solução é sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Mas não me espanta Quando não quer dois não brigam A solução é sentar Conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Ei Malásia 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 Aconteceu comigo Você mandou me chamar Aqui eu sou Pra me falar da sua dor E não vive sem mim Essa é a dor e eu conheço Betânio Monteiro tá com a gente Tanto que eu pensei E desistei de tudo Assim como você Dando voltas na vida De tanto machucar Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio a cura da alma Onde é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio a cura da alma Você mandou me chamar A quem eu sou Do que me diga em São Paulo Mais uma vez, satisfação Pra me falar da sua dor Que não vive sem mim Essa dor eu conheço Essa dor eu conheço Você já me fez em ti Tanto que eu conheço Tanto que eu pensei Ontem é o remédio a cura da alma Hoje é o remédio a cura da alma Hoje é você quem chora por mim Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o remédio a cura da alma O tempo é o remédio a cura da alma Pessoal Vou sofrer com essa dor Vem me falar Vem me amar Que eu estou sofrendo demais Vou sofrer com essa dor Vem me falar Vem me amar Que eu estou sofrendo demais Esse amor é tão verdadeiro É que na vida é meu coração Com certeza foi o primeiro Que me fez ver o que é paixão Foi assim Que eu me apaixonei Por esse amor Eu juro que nem pensei Como dói, me vê Sem teu amor Sofro demais Jamais te esqueci Sou incapaz Eu já tentei, eu já vivei Eu já tentei te esquecer Mas não consegui Muito fácil pra você dizer Tô fora, tô embora E nem ao menos vem me dar uma explicação Por quê? Quero ver se cara, cara, você fala agora Que já não me quer do seu lado Que é pra eu te esquecer Mas não é tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora, mas meu coração Você vai ter que devolver Vai, mas deixe meu coração A minha paixão, todo amor Porque eu te dei Vai, mas deixe meu coração Essa solidão Levo com você Você precisa entender Pra saber o que eu passei Dei uma busca na cidade Botei anúncios no jornal Seu delegado Tô ligando pra dizer Estou precisando de você Há muito tempo Por quanto tempo Eu vou lutar Betânio Maltego Meu parceiro, meu cantor Tá aqui com a gente Eu sou a mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz e só deixou solidão No meu coração Seu delegado Palmas ou noção Ela quem devia Jogo Pelo contrário Quem estar sou eu Essas são as mãos Tenho uma busca na cidade Botei anúncios no jornal Mas foi vão minha procura Sem ela eu sofro demais Tenho uma busca na cidade E faça tudo o que puder Faria o entrador falado Encontre logo essa mulher Seu delegado Tô dando pra dizer Pra quê? Pra quê? Saí dizendo por aí que acabou E que não volta Mais E comentando com as amigas Que já foi E não volta atrás Betânia Monteiro comigo Aquele abraço Toda a galera Pra quê? Pra quê? Ficar diante do espelho Ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente Na cara começa a perder Só sei que ainda não Pra quê? Se todos os caminhos Eu vou ser pensar Você não vai ter chance De me despeçar Sou do seu diário Sou a sua história Pra quê? Pra quê? Ficar se enganando Nessa ilusão Eu tô na sua mente E no seu coração Eu deixo na sua boca E encontro a mão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ó Essa é pra chorar Aê, que bexiga Passa pra cima Anul Só pensando em você Vejo que já não consigo Ficar longe sem te ver É o sonho mais bonito Quero você, meu amor Não me deixe aqui sozinho Volte logo, por favor Você é tudo o que eu preciso Minha fonte de prazer Já não consigo esconder Que te amo Mas você não responde Meu bem, o que fazer? Estou sofrendo Mas não posso Ficar longe deste amor Eu te amo Eu te amo Te adoro Se você, meu bem, mudou Vem me tirar De essa dor É tão grande Esse amor Vem me dar um beijo Me dar uma chance De ficar pra sempre com você É isso, meu amor Minha vida Minha paz Sei que te magoei Mas te peço perdão Mas me tire dessa solidão Tira dessa solidão Você é o que eu preciso Minha fonte de amor Oh, oh, oh É me tirar dessa dor Que beijiga show Sua mulher bonita Essa aqui é boa Joga em cima Joga em cima Joga em cima Gabriel Como conseguiu frustrar Todos meus sonhos Spider Mix Em tua vida ter etário Se eu pudesse ter o chato Dessa dor Farei uma denúncia Não vai, fica mais um pouco Fica Como pode desprezar Tanto esse homem Tô de olho de você Betão de Monteiro Isso apenas te amar Foi embora Deixou na solidão Quero ver swing nesse baixo Quero ver swing nesse verso É São Paulo, é que me estiga Bora Volta coração Volta coração Volta Pra o meu lado Chamo coração Mas não volta Não volta Não volta não Quem me dera Quem me dera Se eu pudesse Te apagar Da minha vida Para não poder Te perder Quem me dera Te apagar Das minhas noites Dos meus dias Eu não quero mais Sofrer Quem me dera Quem me dera Despertar Dos meus sonhos E da minha Para não poder Te ver Não Ninguém sou Pra que pares de chover Sonho Doutor Vida É o cenografista Ei, ei São Paulo É o pau Eita Que me diga Show Sonho 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 Porém É impossível Viver Sem você Posso acreditar Se um dia Te perder Sinto Mude Contra Do meu coração Sentir Você te ver Caiu Em depressão Vou te amar Te beijar Ter pra mim O seu corpo Que tanto sonhei Vou te olhar Te abraçar Te tem a minha vida Só te amei Você é tudo Que um dia sonhei Não me deixe Nessa Solidão É tarde pra ventar Te esquecer Não posso nem pensar Em te perder És a dona Do meu Coração Amor é impossível Viver sem você Não posso acreditar Se um dia Te perder Ouviu? Tá com a gente Fechadão Tomou de conta Do meu coração Põe na índia Que a joga Na sede Na sede Que a play Seguindo Seu dia De ver Ganhou Em depressão É amor Do Brasil Vou te amar Te beijar Ver pra mim O teu corpo Que tanto sonhei Vou te olhar Te abraçar Sem ter fim Te dei a minha vida Só te amei Você é tudo Que um dia sonhei Não me deixe Não me deixe Nessa solidão Não me deixe É tarde pra tentar Te esquecer Não posso nem pensar Te perder És a dona Do meu Coração Te dei a minha vida Só te amei Você é tudo Que um dia sonhei Não me deixe Não me deixe Nessa solidão É tarde pra tentar Te esquecer Não posso nem pensar Em te perder És a dona Do meu Coração 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 Samba de novo És a glória do meu coração Não tem pra ninguém Chama! Olha meu povo! Obrigado, obrigado vocês Obrigado carinho Obrigado Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O teu corpo colando Meu Quero tocar seu osso Ter você só pra mim Te dou a minha vida Mas é lá o que eu bem quer Só não faz bem sofrer Quem te ama Não importa Tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E me der pra te amar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonho Obrigado Pelo carinho Essa vai pra Joana Saudade Joana É a dona do que me chega Joana Ela arrasa Obrigado irmão Te adorei Esse tema amor Quero mais café Que me leva ao paraíso Que me leva ao paraíso Sonho Lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas Que o coração te necessita Esse teu amor Esse teu amor Que me leva ao paraíso Sonho Lindo com você Eu não posso viver Seja pra se sentir E você pertinho Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim Te dou a minha vida Pois é lá o que vem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não importa Não importa Tô calor Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E me ver Pra cantar Não me diz Que sou só Acabou Só me diz Que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas Reais Meu coração te necessita Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Meu sonho Lindo com você Quero ser 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 Obrigada aqui, Vistiga Tchau Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau.